Motociclista e passageiro ficaram machucados, é isso? Deixa eu ver. Um caso chamou a atenção aqui em Transagosto, nesse final de semana, principalmente ali no domingo, um monumento, uma arara que ficava ali enfeitando o canteiro central da avenida Filinto Miller, acabou destruído. Muitos acreditavam ser um ato de vandalismo, mas o que aconteceu de verdade foi um acidente. Uma dupla de homens que estavam em uma moto pela rua Aparício da Silva Camargo, não conseguiram frear ao chegar na avenida Filinto Miller. A moto acabou subindo na calçada e batendo contra este monumento. As vítimas foram lançadas contra o solo e uma das vítimas acabou perdendo alguns dentes devido à pancada. A polícia militar, o SAMU e o Corpo de Bombeiros foram chamados e as vítimas socorridas para o Hospital Auxiliadora. As informações repassadas eram de que as vítimas não corriam risco de morte, apesar da cinemática feia do acidente. Agora, o caso segue investigado pela 3ª Delegacia de Polícia Civil como lesão corporal praticada por acidente automotor. E a polícia também investiga para saber se o condutor da moto estava embriagado ou não.